Pronto! Quase, hein? Quase! Pera aí! Quase! Quase! Aí! Quem colocou? Foi eu! Foi tu! É difícil! É difícil! Mas consegue! Eu vou você! Pode fazer! O Junior sabe! Fica, Daíro! Voltamos aqui de novo aqui! Vou pegar um pedaço de carne aqui primeiro! Estou ainda no churrasco aqui, grudado! Ela está comendo churrasco que ela é tomando aqui, não está comendo churrasco! Né, Li? Olha o churrasco dela! Milho! Está comendo milho! Nossa, está muito bom! É melhor que picanha! É melhor que picanha! Batata! Coca-Cola! Melhor que picanha! O filho dela senta no chão para comer! Olha lá! A cadeira do lado senta no chão! O outro está destralhando o milho ali! Está destruindo o milho! Muito bom! E ali, o churrasqueiro é o senhor Lima! É nóis! É nóis do churrasco! Não é? E aqui, olha só gente! Não é da rua aí, olha! Uma tradição japonesa, né? Que come na frente da casa! Amigos e família vêm aqui e comem! Tem carrupaça! Não tem problema com a aldeira aqui! Olha aqui, olha! Uma noite maravilhosa! E assim, a gente se reúne assim na frente da casa assim para... Lembra da mazela! Errou! Ah, o Lucas quase conseguiu! Quase conseguiu! Juninho falhou! Está muito alto! Muito alto! Errou! Eu uso muito poder! Conseguiu! Júnior conseguiu! 1 a 0! Errou! Errou! É muito difícil! O quadrado é o melhor! É! Porque esse daqui... Ele é liso assim! Tem que ser assim! Muito difícil! Pronto! Tem que deixar o tamanho de molhar! Passe, hein? Tá! Então, vamos lá! Meu café instantâneo é esse aqui! Ou é esse azul, mas tem um verde também, embalagem verde que é com leite e eu gosto bastante! Não tomo leite, tá? E eu vou colocar isso aqui e a minha colágeno aqui dentro com água! É só uma colher de colágeno com vitamina C e ácido yarulônico por café! Eu tomo uma dessa por dia e já é o suficiente! Aí eu venho com água aqui, gente! Ó! Água quente eu coloco aqui no meu filtro! Esse aqui é água quente, ó! Água quente e um pouquinho de água fria, porque senão o negócio fica queimando a boca, né? Só um pouquinho de água fria! E aí tá pronto o meu café! Eu sempre dou uma misturada! Fala bom dia, Lucas! Fala bom dia! Bom dia! Se eu tô filmando, você vai colocar no YouTube! Bom dia! Fala! Tô comendo pão! Agora eu vou tomar meu café bem mildzinho aqui, como sempre! Eu nunca... Não gosto muito de muita coisa de manhã não, tá? Meu café de manhã é sempre pão com manteiga e mel! Os dois pão com torrada! E o meu cafézinho que tem que ser sempre! Pelo menos três cafés desse por dia eu tomo, gente! Então eu vou me alimentar e depois mostro mais coisas pra vocês! Olha lá o caminhão do lixo vindo buscar nosso lixo! O lixeiro tá levando todo o lixo daqui! E... Meninas! Meu almoço! Um lanchezinho! Tem aqui um café! Olha a bagunça que eu deixo quando eu vou gravar vídeo! Veja bem, gente! Ó, tem uma luz aqui! Tem bagunça ali! Tem uma outra câmera aqui! Tem essas coisas de biquíni aqui! Ó! Tudo bagunça! Que eu faço! Antes e depois de gravar vídeo, né? Agora eu vou comer um pouco porque eu já não consigo mais nem falar de fome! Preciso me alimentar! Gente, olha o que minha amiga tá fazendo! Minha coçoba na praia! Até aí! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL